Fotógrafos e fotógrafas não costumam gostar muito de marketing E o mais curioso é que o assunto já faz parte da rotina Um fotógrafo que vive da fotografia Isso é importante, profissional, aquele que quer viver da fotografia Ele tem todos os elementos do marketing no seu negócio Mesmo que ele não queira Ele vai ter algo que ele vai entregar Para a pessoa Pode ser as fotos, o serviço em si que ele vai fazer Isso é o P de produto Ele tem o preço que ele cobrou por aquilo Que foi entregue O serviço, o álbum, as fotos e tudo mais O preço também faz parte do marketing Aliás, super importante Ele tem a divulgação que ele fez Para conseguir atrair aquele serviço E entregar o produto ou serviço Para poder atrair um cliente Ele teve que mostrar De alguma forma ele divulgou Mesmo que seja só mostrando as fotos E fazendo o que todo mundo está fazendo Pior é quando não faz nada Mas ele fez a divulgação Então o P de promoção Da divulgação em si também foi feito E por fim ele vai ter a presença Ele vai estar Ou com um estúdio físico Ou na internet Estando na casa do cliente Indo numa locação Onde ele está? Onde ele é visto? Como ele atua? A presença dele? E isso acontece da mesma forma Mesmo que ele Ache que não faz marketing Essa presença existe E por fim E não menos importante Tem o posicionamento De mercado A gente pode encaixar o branding aqui? Podemos Podemos encaixar o branding No sentido de Como as pessoas estão Enxergando ele Percebem o negócio dele A marca dele Veja É bem diferente Do que ele acha Que a pessoa pensa É o que as pessoas pensam De fato Pode ser que cada pessoa Pense uma coisa Isso pode acontecer O ideal É que exista uma unidade E que seja aquilo Que você deseja Quer dizer Você é um fotógrafo Confiável Um trabalho Que as pessoas reconhecem Admirado Que tem um estilo Que elas curtem E um estilo específico Ah, aquele estilo dele E isso Um posicionamento de mercado Que vai aparecer No preço No produto Na divulgação Na personalidade da pessoa Tudo que eu falei aqui Isso é marketing E você Queira ou não Faz Tem na sua rotina Como negócio de fotografia No ano de 2021 Para 2022 No final do ano passado Eu comecei O plano de marketing Da fotografia Um projeto Colaborativo Um produto digital Colaborativo E eu estou aqui Numa das telas dele Essa visão completa Que você vai ter Do seu negócio Numa visão Para você Começar Para você ter Esse olhar De marketing Sobre o seu negócio Não é fórmula mágica Não adianta Você ter o plano E não fazer nada Não começar Você deve começar Fazer o trabalho Olhar para cada um Dos elementos Todos eles Ah, mas Hoje marketing É só rede social Sim Sim Você tem que estar presente Nas redes sociais É a presença Mas como? Qual é a mensagem Que você Como você vai aparecer Como será percebido Essa parte Da estratégia Começa antes Começa olhando Para dentro Porque olhar Para os colegas E fazer o que está Sendo feito no mercado Vai fazer com que você Vire o que a gente Está vendo hoje No mercado Clones Clones Facilita o trabalho Do consumidor Que vai falar São todos iguais Fazem a mesma divulgação Eu vou Para o preço Mais baixo E ok Isso aí é uma solução Para esse cliente Não que você Não possa cobrar barato Talvez faça parte Da sua estratégia Mas De novo É o teu posicionamento De mercado Você Faz o volume Você consegue Trabalhar dessa forma É assim que você Quer ser percebido Ok Faz parte da estratégia Mas não como elemento Do desespero Vou atacar no preço Porque eu não sei Mais o que fazer O plano de marketing 2023 Está sendo lançado Agora É um produto Colaborativo E Comparado com Do ano passado Teve alguns ajustes Inclusive em relação A valor Mas ainda assim Acessível Com as vantagens De você ter O acesso ao livro Marketing básico Para fotógrafos A versão ebook Ter acesso também Ao check-up de marketing Algo que eu já tinha lançado No ano passado Para você avaliar De tempos em tempos E é o que eu digo Para clientes Alunos e pessoas O marketing Vai mudar Toda hora O plano Vai mudar Toda hora Mas esse plano Que eu proponho aqui Ele envolve Do posicionamento Até todos os elementos Que passam Pelo marketing A partir da importância Do vídeo De conteúdo De redes sociais De personalidade Do branding Inclusive E principalmente Do posicionamento De mercado Olhar para tudo isso Preencher Seguir as etapas E aí tem a vantagem Você pode enviar De volta E receber uma orientação Inicial É basicamente isso É um produto único No mercado E está à sua disposição Se você tiver interesse Em adquiri-lo É só clicar No link Da descrição Aqui do vídeo E se você tiver No podcast Você também Vai nas notas Do episódio E clica lá Plano Eu quero Meu plano De marketing 2023 E aí você Recebe o acesso Pode fazer Esse exercício E se preparar E pensar Ah, mas Hoje não dá Para fazer plano nenhum Porque o mercado Está muito incerto Porque as coisas Aquela história De sempre Antes era pandemia Agora a pandemia Não acabou Mas está muito melhor Do que estava Só não foi oficialmente Terminada Porque na prática As coisas melhoraram Os números melhoram Está tudo melhor Está tudo praticamente normal Agora a situação econômica A crise A guerra Não sei o que É o mercado É a concorrência É a crise econômica É a eleição E tudo mais O plano Não é sobre Você fechar algo fixo E é aquilo Não vai mudar Na verdade Você vai checar E mudar Quinzenalmente Semanalmente Você tem que checar E alterar Mas objetivos Definições de objetivos E pensamento de cenários Inclusive isso está previsto Também aqui Na proposta Um pensamento E uma checagem constante E aí uma troca De ideias Em tempo real Comigo Caso você tenha interesse Basicamente é isso Se você tem interesse E quer um modelo Que não é curso Envolve o livro Se você quiser ler Se você não quiser ler Ok Mas tem a parte teórica Tem a parte prática Mas não é curso Não é palestrinha É olhar para você E aí compartilhar E a gente construir Isso juntos Ok Fica aí o convite Para você preparar O seu plano de marketing Em 2023 E começar a fazer o marketing Porque basicamente É começar a fazer É como a fotografia Você tem que praticar Tem que ir ajustando Você melhora no tempo É a mesma coisa Com o marketing Se você não começar Você não vai conseguir Ajustar isso E como eu lhe falei No comecinho Você faz marketing Mesmo que não queira Porque já não tomar controle Disso E começar a fazer diferente Ok Então é isso Obrigado E comece aí O seu plano de marketing 2023 2023 Tchau 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 Tchau